Nós começamos a ser condicionados a partir da concepção intrauterina. Nós já começamos a receber a carga emocional, a carga psicológica dentro do útero de nossa mãe. Nós já começamos a receber a percepção do ambiente através do modo como ela percebeu. Então toda a reação de raiva, de medo ou de alegria, seja lá o que ela estivesse vivenciando, nós já estamos recebendo, já estamos sofrendo um impacto psicológico que vai criando já uma forma de condicionamento. Aí vem a concepção, o nascimento. E aí já começa todo um pacotinho sistêmico, transcultural de condicionamento. Ah, é menino, é roupinha azul, é a bolinha pendurada na porta do quarto, se é menino, é a roupinha rosa, é a florzinha, e por aí vai. Aí vem todo já um pacote cultural, local, regional e transcultural, transgeracional. Então, a gente começa a receber isso e isso é o que chama de educação, você começa a ser formatado, domesticado, distraído de suas emoções. Na minha época, a forma de distrair era dar o brinquedinho ou ligar a televisão. Hoje é dar o brinquedinho, ligar a televisão, dar o tablet, dar o celular. Então, assim, você já vai sendo condicionado o tempo todo para não ter um contato consciente com aquilo que você é. E você vai sendo condicionado, domesticado o tempo todo para não ser aquilo que você é, em sua exata natureza. Ah, por que você não é igual ao seu irmão? Ah, por que você não é igual ao filho do vizinho? Ah, você está vendo o seu primo? Seu primo, quer dizer, você já começa a se oferir todo esse processo de comparação que também ocorre na escola através das notas, através da posição da cadeira que colocam você. Então, já entra todo esse pacote que vai cada vez mais fazendo a gente se afastar da gente. A própria criança, nós mesmos enquanto criança, começamos a se identificar com o dedinho, com a mão, com a boca, com o som. E aí a gente começa a acreditar que a gente é o corpo, que é as emoções, que é os pensamentos, que é os sentimentos. E aí a gente vai criando toda uma identificação ilusória com os instrumentos e não com aquilo que nós realmente somos. E aí nós vamos também criando toda uma identificação, uma imagem de nós mesmos, daquilo que a gente foi ouvindo das pessoas significativas. Oh, moleque, você não presta. Oh, moleque, você é bom demais. Sei lá. Você vai formando também uma imagem de si mesmo, e vai formando uma imagem do que são as relações, vai formando uma imagem do que é a vida, através dessas experiências, que são vividas de forma incompleta, e por serem vividas de forma incompleta, elas não são compreendidas em sua natureza real. E isso é que vai formando todo um condicionamento que faz a gente acreditar ser o que a gente não é na realidade. Então, enquanto não tiver a percepção de nossa exata natureza incondicionada, não vamos saber quem realmente somos, não vamos saber realmente o porquê estamos vivendo essa experiência nesse espaço-tempo. Não vamos, inclusive, compreender esse espaço-tempo. Não vamos compreender o que é a exata natureza do viver. Vai ficar um perdido. Um adicto da imagem irreal criada de si mesmo e do mundo. Não. da imagem irreal criada de si mesmo e do mundo. Não.